Ela é a Lerquina Ela é a Lerquina Olhar envolvente Andar atraente Jeitinho carente Mas ela é bandida Toda linda Descolada Rebolada Agressiva Incomoda os coringa Ou mulher experiente Seu cheiro fascina Sua riso artificioso Jeito de menina Ou cabelo perigoso Encanta, domina Não caia na teia Serei a Lerquina Poder de domínio Sedução Onde mora o perigo Meu irmão Vejo o poço de Unai A planaltina Quantas tretas e casinhas Estraladas pelas alequinas Daqui amada Se larga Ela não é tua Dá mole pra ele Ainda morre na sua Não vem que não tem Ela não é de ninguém Só visa o lucro luxo Só quer se dar bem Em cima de playboy Coringa também Se for idoso Caridoso Tem que ter Tem que tem Tem que ostentar Suas fantasias Tem que sustentar Loucuras compulsivas Não fica e fica estreito Pra não se magoar Cuidado pra não ser A próxima vítima Olha o playboy Carro encortado Com saldo bancário Bombado inchado Se acha o máximo Abaixa o vidro Estronda o som Com a gata do lado Mas ele não tá ligado Que ela é a Lerquina E na madruga Gasta seu dinheiro Com os coringa Na chola muda Já tá marcada A casinha E não se iluda Coração de gelo Flor que espinha Faça tudo com ela Só não vá se apaixonar Porque ela é a Lerquina Só curte bandido Pois é mulher de coringa Usa sedução Disposição pra qualquer fita Linda, atraente Só não vá se apaixonar Porque ela é a Lerquina Só curte bandido Pois é mulher de coringa Usa sedução Disposição pra qualquer fita Linda, atraente Só não vá se apaixonar Porque ela é a Lerquina Ela é top, ela é linda Ela é a Lerquina Ela é banda Ela é chica, ela é frevo Só gosta de bandido Se amarra no fluxo Tem prazer onde acarre dinheiro Coração blindado Pensamento bandido Maliciosa Diabinha Mas cheira o perigo Onde chega ela rasas Recalque desfazela É beleza rara Chama atenção Deixa de cara Indói da pleboizada Depois a noite Sente os cheiros Fica até mais tarde Gosta de luxo Quer frevo Adere a malandragem A rua atrai A noite chama Mas amiga consta Escama de peixe Amarula Plante maçã E maconha Gosta da night É toda linda Princesa do gueto A tatuagem na perna Olha sedutor de modelo É atraente Sensual Mulher perigosa Tem delas que te provoca No fim Cheiro de pólvora Tem dom de seduzir É top de short No canto da sereia Eu vi vários cair Dama da noite Dama do tempo No peciba por fora Perigosa por dentro Por onde passa Deixar seu veneno Não importa Com a vinda Só vive o momento Não pede perdão Não perdoa ninguém Viver na loucura Dá trocas refei Pela madruga Tentar se dar bem Não projeta o futuro Só presente com bem Ela é beca Ela é frevo Ela é festa no gueto Sempre tá no pó E atrás de dinheiro Colar com os patrão E buscar de respeito Sabe que quem vê Se é quem chega Tenta se dar bem Tenta se dar bem